Bomba boa, a bomba que tinha coração, Ivan Luz Há algum tempo atrás, quando o mundo estava em guerra, as armas mais terríveis eram as bombas. Os aviões jogavam bombas lá do alto, para destruírem as cidades. Esta é a história de bomba boa, a bomba que tinha coração. Tinha um enorme coração, só que ninguém sabia disso. Um dia, bomba boa foi levada por um avião, para destruir uma cidade. De repente, ela sentiu que estava caindo, caindo, caindo. Bom, bomba boa, fez então um grande esforço e conseguiu se desviar do alvo. Indo cair sobre um monte de feno, numa fazendinha. Como o feno era macio, ela não explodiu. E o cansaço foi tanto, que ela adormeceu e sonhou. Era um sonho lindo. Bomba boa estava cercada de crianças, que lhe pediam para brincar. Naquele momento, ela sentiu que podia dar prazer e alegria. Mas o sonho durou pouco. Por outras mãos, ela foi levada. As pessoas eram diferentes e as intenções não eram boas. Não demorou muito, e a bomba boa viu que estava sobre outra cidade. E, novamente, sentiu que deveria matar e destruir. Fez então de novo um grande esforço para desviar do alvo. De nada adiontou. Explodiu! Mas, no lugar de morte e destruição, ela cobriu o céu de flores numa explosão de alegria. Naquele dia, os moradores da cidade cantaram e dançaram, comemorando o lindo dia florido. E uma criança guardou a flor mais linda, em forma de amor. Fim. 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 Obrigado.